Oi galeris, no vídeo de hoje eu decidi mostrar pra vocês a minha coleção de batons da MAC Na verdade lá no Instagram vocês me pediram pra mostrar, porque eu sempre posto foto com batons diferentes e todo mundo fica, que batom é esse? Que não sei o que? E eu já tava querendo gravar há um tempo, porque eu adoro ver esse tipo de vídeo sobre os batons da MAC na internet E aí eu decidi fazer também, porque a minha coleção cresceu super Eu comprei o primeiro pra me apaixonar e continuar comprando sempre São 15 batons que eu tenho com 4 acabamentos diferentes, se eu não me engano É o matte, o retromatte, o luster e o satin, que são os acabamentos que eu tenho aqui dos batons E eu tenho alguns comentários pra fazer sobre cada um deles, então eu espero que vocês gostem Então bora lá comigo ver quais são os batons que eu tenho Eu vou começar pela ordem de aquisição, né? O primeiro que eu comprei foi esse daqui, é o Russian Red, tinha que ser um batom vermelho da MAC Eu decidi comprar ele porque na época todo mundo falava do Ruby Woo e todo mundo falava que ele era muito seco O problema é que meu lábio é muito problemático Então eu pensei, cara, eu não vou comprar um batom que vai detonar a minha boca Porque acho que não vai valer a pena Então eu optei por um vermelho também Só que o acabamento ao invés dele ser retromatte, ele é matte E na época que eu comprei ele foi R$66,00 na loja da MAC Ele é bastante confortável, toda vez que eu uso as pessoas perguntam que batom é esse Então o plus dos batons da MAC é que toda vez que você usa alguém vai perguntar Eles nunca conseguem usar os batons que, sabe, passam despercebidos Eles são sempre os batons que todo mundo quer saber qual que é Então o primeiro foi esse daqui Eu ganhei do meu pai e é o Diva também da MAC Ele também tem acabamento matte O que eu gosto nesse acabamento é que ele realmente fica opaco Ele é um pouquinho mais resistente e ele é confortável Então ele é esse vinho aqui maravilhoso Vocês com certeza já ouviram falar dele Esse aqui foi presente do meu pai Ele é muito bonito também, é um daqueles batons que não passa despercebido E esse daqui meu pai comprou num outlet aqui em Brasília Que infelizmente já fechou Mas é maravilhoso esse batom, acho que vale super a pena Pra quem gosta de batom escuro com certeza vai amar O próximo é um dos meus arrependimentos Eu comprei nesse outlet também que meu pai comprou o Diva Esse aqui, ele é neon, chama Candy Yum Yum Ele fica muito bonito nos outros Mas em mim, gente, esse batom não dá certo Eu sinto que ele deixa meu dente super amarelado E sem contar que ele tem uma textura esquisita Eu não sei se é só o meu Que de repente, não sei se ele já tava perto de passar da validade Eu acredito que não Mas ele fica despelando a minha boca Por mais que eu esfolie e passe balme antes de passar o batom Ele fica com uma textura muito bizarra na minha boca Então é um dos batons arrependimento Eu acho a cor muito bonita nos outros Mas ele deixa meus dentes super amarelados E tem essa textura esquisita Ele também tem acabamento mate Mas eu acho que se você for comprar, testa antes na loja Porque vocês podem experimentar lá na loja E ver se vale a pena Porque pra mim, como eu comprei no outlet, eu não pude provar Então foi um dos arrependimentos que eu tive O quarto batom É esse daqui que eu amo É o All Fired Up Ele é da linha Retromate É aquele que é super, super seco E assim, na época que eu comprei Aqui na etiqueta tá escrito mate Mas ele é da linha Retromate Tanto até que depois a MAC, ela mudou as etiquetas e colocou Retromate, né Esse aqui, ele é maravilhoso Ele é esse vermelho um pouco rosado Ele fica incrível nos lábios Vocês já devem ter me visto usar em alguns vídeos aqui no canal Acredito que eu já tenha feito maquiagem com ele Eu amo esse batom Esse é um daqueles que quando acabar eu com certeza vou querer comprar outro Ele é bem seco Ele chega a ser um pouco desconfortável Mas nada que um balme não ajeite E também se você repassar ele por cima, assim Depois que já estiver ficando seco A cor pega, não fica despelando e tal Então eu gosto muito desse batom Ele é muito maravilhoso O próximo eu comprei Lá na loja da MAC também É o Rebel Que é esse meio roxo aqui Ele não é mate Ele é de acabamento satin Que é aquele acabamento mais acetinado Mais cremosinho Mas ele não é... Eu gosto desse batom porque Ele vai manchando o lábio enquanto você usa Então se o batom estiver saindo Ele ainda fica com um fundinho de cor no lábio Eu adoro esse batom A cor dele é maravilhosa Também tem vários vídeos no canal usando ele Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo Pra vocês verem O próximo também é retromate Esse aqui eu ganhei de presente de aniversário Vocês também já devem ter visto Eu já postei algumas maquiagens com ele Ele ficou super famoso por causa da Bruna Marquezine Ele é o Flat Out Fabulous Retromate também Ele é bem sequinho Mas ele é menos desconfortável um pouco Do que o Offered Up Não sei porquê Não sei se ele tem uma questão Se a pigmentação do batom influencia nisso Mas ele é muito bonito É outro batom que quando acabar Eu com certeza vou comprar outro Ele é um rosa Mas com um tom mais azulado Então ele fica maravilhoso Em todo e qualquer tom de pele Ele fica maravilhoso Vale super a pena O próximo batom é o Ruby Woo Também ganhei de presente Eu... Ele é da linha Retromate também Ele é o batom mais famoso da MAC Ele é um vermelho puro Assim, ele... Todo mundo fala Ah, ele tem um pouquinho de tom de azul Ele tem um tom tão incrível Que ele é o batom vermelho Que você usa Que todo mundo quer saber qual é Ele deixa a sua boca maravilhosa Mas ele sim Ele é muito, muito, muito seco Então esse aqui você tem que ter cuidado Tem que deixar o lábio bem preparado Pra receber Linha Retromate também Quando acabar eu com certeza vou comprar outro É... Incrível Vale super a pena É um batom vermelho que eu acho que todo mundo Devia experimentar na vida O próximo batom eu ganhei de presente também É um nude É o Velvet Teddy Que também é mate E aí você vai me perguntar Você acha que vale a pena comprar um batom nude da MAC? Olha, eu acho que vai depender muito de cada um Eu achei que esse aqui valeu a pena Porque ele é um tom de nude que combina comigo Eu acho que lá na MAC tem vários tons de nude Que cada um vai encontrar o seu Que melhor fica em cada um, né? Só que o negócio é o seguinte Ele não é um batom que se destaca tanto Então assim Eu não sei se quando acabar eu compraria outro Eu acho que ele valeu super a pena Porque ele tem acabamento mate Que é um acabamento que eu gosto E ele tem uma cor que fica super bem no meu tom de pele Eu achei ele lindo E ficou famoso Por causa da Kylie Jenner também Que não é exatamente o que ela usa Mas que as pessoas gostaram Compraram pra dizer que é o tom de batom dela, né? Enfim, eu acho essa cor muito bonita Acho legal Mas eu não sei se eu compraria de novo Porque eu acho que é um batom muito caro Pra ser um batom mais comunzinho O próximo é um que eu amo Eu também ganhei de presente É o Mid Mouth No acabamento Luster Que ele é mais lustroso Ele é quase um pouco cintilante Mas bem de leve Ele é um pouco... Ele deixa um ar de boquinha gostosa Sabe? Aquela boca saudável Esse aqui eu acho que vale mais a pena Do que o Velvet Teddy Porque eu não tenho nenhum batom Que deixe esse acabamento maravilhoso na boca É aquele batom que você não... Se você tá com o olho bem carregado Você passa ele Você fica com aquela boca de tipo... Boca de quem quer beijar, sabe? Fica maravilhoso Eu acho que fica lindo Esse batom é maravilhoso É... Dos nudes eu acho que esse é o que vale mais a pena E ele tem um acabamento Luster Como eu falei, né? Ele já deixa um acabamento mais molhadinho Deixa a boca com... Com ar de saudável Mas ele é um roxo bem escurão Ele fica quase preto E ele também é no acabamento mate Se eu não me engano Ele era da linha profissional Que acabou vindo pra linha regular Eu ganhei de Natal em 2014 Se eu não me engano Ele é maravilhoso É incrível também É um batom daqueles que Pra quem gosta de batom escuro vai amar E o que eu tenho pra dizer sobre ele? Ele é bafônico, gente Eu usei ele no show do Kiss Vou deixar também aqui linkado Aqui embaixo pra vocês verem E ele é um batom imponente É aquele batom que você vai usar E você vai ser notada Esse batom é maravilhoso Eu adoro batom assim Super diferente Super pigmentado O próximo batom eu comprei Por causa da modinha Confesso Mas ele é lindo É o Heroine da MAC É aquele batom roxo Que ficou super famoso Ele também é acabamento mate E eu confesso que Eu fiquei um pouco chateada Porque na internet Ele parece quase azul E ao vivo ele é meio... Ele é um pouquinho mais aceso, né? Mas ele também é um batom maravilhoso Super bonito Também super imponente E eu acho que vale a pena Pra quem gosta de batons diferentes Vale a pena dar uma olhadinha nesse daqui Esse próximo é o... Também da linha Retromate Ele tem essa cor super diferente É o Relentlessly Red Tem esse nome bizarro Que é super complicado de falar Mas ele é um... Cara, eu não sei nem explicar muito essa cor Ele é um vermelho alaranjado Super maravilhoso Mas esse daqui também é... Eu provei na loja Acho que uns dois meses antes de comprar Eu amei Só que o que eu comprei Ele também deixa uma textura esquisita na boca Não importa se eu esfolio Se eu passo balm Se eu passo primer Se eu passo não sei o que na boca Ele deixa a minha boca com aspecto mais seco Então eu uso pouco esse daqui Por causa desse probleminha Eu costumo usar ele muito como base Tipo, passo ele Depois eu passo um outro batom Um pouco mais cremoso por cima Porque a cor dele é muito bonita Mas teve esse probleminha No acabamento que fica na minha boca Eu acho que eu dei azar mesmo Na hora de comprar O próximo é o que eu tô usando agora É o Pink Pigeon Eu ganhei também de presente Ele já... Ele parece... As pessoas sempre acham que ele é o Candy Nham Nham Mas eles são super diferentes Deixa eu mostrar Olha, o Candy Nham Nham Ele é super neon Em comparação com o Pink Pigeon Eu já gosto mais desse tom de rosa Não deixa o dente tão amarelado E é super bonito Pra quem gosta de boca rosa Vai amar esse batom Ele é muito maravilhoso Ele também é da linha Matte Só que dos mattes que eu tenho Eu acho que ele é o mais cremosinho Então assim, pra quem não gosta de batom desconfortável Vai gostar desse Um é o Baphone Que foi lançado ano passado É o Stone Que é esse marrom acinzentado Na bala ele é mais marrom Mas quando você passa na boca Ele fica super acinzentado Fica tipo cor de asfalto Eu sempre quando posto fotos no Instagram com ele Eu falo que ele tem cor de asfalto E tipo... Cara, ele tem uma cor muito legal Assim, toda vez que eu uso Eu me sinto muito, sabe? Muito rica Ele é muito bonito Acabamento Matte também Ele não é desconfortável Ele não deixa a boca super ressecada Ele é um matte mais cremosinho E a cor dele é super diferente Eu acho que pra quem gosta de batom diferente Esse aqui com certeza vale a pena Ele também tem o lápis, né? O contorno labial Foi daí que veio a cor do batom E eu acho que vale a pena Pra quem gosta de coisas diferentes Ou pra quem tá tentando inovar, né? Eu acho que ele fica com uma cor super elegante E o último é esse daqui Maravilhoso É o Cyber Também acabamento satin Ele é super escuro E assim... A coisa ruim dele ser super escuro E ter esse acabamento É que assim Você vai sair carimbando os copos Vai sair carimbando a bochecha dos outros E tudo mais Mas essa cor é maravilhosa Inclusive dessa linha do Stone Que foi a linha que lançou ano passado Tem o Instigator Se eu não me engano Que a cor é muito parecida Só que o acabamento dele é mate Só que o que o vendedor me falou Ele falou que o Cyber ainda é mais escuro E eu amo batom escuro Então eu acabei optando por esse Eu acho que vale a pena Uma coisa que eu gosto de fazer Misturar A última coisa que eu fiz Foi pegar o Smoked Purple como... Como base Que eles... Eles são parecidos Mas esse aqui é um pouquinho mais quente Eu uso como base o mate E passo o Cyber por cima Porque eu acho que dura mais E... Sei lá Fica muito bonito Esse batom é muito maravilhoso E também tem gente que gosta de usar só com tapinhas Que fica incrível Também batom pra quem gosta de coisas diferentes Bom gente Então é isso 15 batons que eu tenho da MAC Eu acho que vale super a pena É uma das coisas que... Desde que eu comecei a assistir vídeo no YouTube Lá em 2009 Eu vi o pessoal usando Eu ficava Gente eu quero um batom dessa marca E não sei o que E quando veio pro Brasil E eles finalmente abaixaram o preço Foi quando eu comprei o meu primeiro Que foi o Russian Red E eu não me arrependo Eu acho que assim É um pouquinho mais caro Mas vale cada centavo Porque os acabamentos são incríveis As cores são maravilhosas E eles sempre lançam Cores cada vez mais maravilhosas Então eu acho que É um mimo que acaba valendo a pena A coleção não vai parar por aqui Porque tem vários na minha listinha de desejos E... Sei lá De repente eu faço um vídeo mais pra frente Com outras cores Eu espero muito que vocês tenham gostado Pra quem tava na dúvida sobre cores Acabamentos Eu espero que eu tenha ajudado Então... É isso Não deixem de se inscrever aqui no canal Curtam o vídeo Compartilhem E não deixem de me seguir lá no Instagram É arroba lookbook da Amanda E no Snapchat é lookbook Amanda Ah! E o colar que eu tô usando hoje É o colar confete Do projeto Balacobaco Uma peça dupla face Bafônica Para você arrasar sempre Então é isso gente Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto